Última forma, Alessandro? Última forminha, Marcos. Será que trabalhamos muito hoje? Ah, hoje nós trabalhamos um pouquinho, hein? Trabalhamos um pouquinho, né? Acompanha com nós o nosso trabalho aí. Tamo junto, pessoal, pra começar mais uma semana de trabalho aqui na horta do Alessandro Abraão. Bom dia, Alessandro. Bom dia, tudo bem? Beleza? Tô vendo que você fez o prometido, né, Alessandro? Que foi ocupar essa parte de trás da roça. Faz o que? Um 15 dias que a gente conversou sobre isso. Faz, né? Você tava na couve lá. Tem o vídeo aí no nosso canal. Tô fazendo uma olhada lá. O Alessandro cuida aqui da roça dele junto com o pai, a mãe e os irmãos também. Agora tá ajudando, né, Alessandro? Também. E ele cuida aqui da roça toda. Era só metade da roça porque essa parte do fundo aqui, por conta de muita chuva no começo do ano e tal, ele deixou parada. Hoje ele tá plantando aqui e num esquema diferente. Fez os canteiros com o trator e deixou o mato, né, Alessandro? Como é que é o que você falou? Isso aqui é uma... É uma gata, né, que eu deixei aqui pra ele dar um composto depois, né? E um composto. Aí eu vou criar... Fiz composto aqui, né? Então, falei... Aí eu dei uma estudadinha antes, né? Falei, eu vou deixar esse composto aqui pra ele virar um adubo, né, natural, né? Boa, Alessandro. Aí eu vou plantar no meio do composto mesmo, entendeu? Oh, legal. Alessandro, ótimo. E, porra, aqui o pessoal, pelo menos não é de costume fazer isso, né, Alessandro? Não é. É, né? E outra coisa que você tava me falando, você, pra plantar a muda, você tira o composto e põe ela na terra, né? Como é que é? Explica pro pessoal. Quando eu vou plantar aqui, ó, tá vendo? Isso aqui é o bagaço, né, do mato que aconteceu, né? Aí, quando eu vou plantar, eu deixo ele virar mesmo, ó. Às vezes, o prédio aqui, né, tem vezes que você vai plantar e o bagaço atrapalha. Entendi. Aí, se, tipo, no caso, por exemplo, aqui, aí você colocar a muda no meio do capim aqui, não pega, né? Você tem que arrancar e... Tem que pegar, ó, se põe um composto aqui, ó. Botar uma chacoalhada nele, tá vendo? Chacoalhei, tirei a terra e agora aqui tá liberado. Eu vou conseguir plantar na terra. Aí você põe a muda na terra. Isso. Alessandro, que muda você tá plantando aí, alface lisa? Isso, eu tô plantando a muda de alface lisa. A qualidade dela é larissa. Larissa? Isso. Ah, boa. É sempre bom ver a qualidade, né, Alessandro? Que a gente sempre fala, ah, muda crespa, alisa, mas a qualidade a gente... É, acaba deixando, né? Acaba deixando, né? E você sempre planta essa qualidade aqui? Sim, a alisa é sempre essa qualidade. Tá. A crespa eu planto a qualidade de jade, né? Ah, a crespa é jade que você planta. Tá. Alessandro, outra coisa aqui. É... Quanto... Uma muda dessa vem... Uma bandeja dessa é 180 mudas, né? Não, uma bandeja dessa é 200 mudas. 200 mudas. Qual o preço, Alessandro, que você paga por aqui numa bandeja dessa, você sabe? Da alisa eu não lembro direito, mas é por volta de uns 15 reais da bandeja. Por volta de 15 reais. Da alisa, né? Da alisa. A crespa chega a ser mais barata, né? É, a crespa é uns 10... 11 e quanto, né? Aquela vez que a gente viu, ela é 10 e pouco, né? Isso, uns 10 e pouco. É alguma coisa assim. Tá certo. Olha aqui a bandeja dele, ó. Que vem com 200 mudas de alface lisa. Alessandro, aproveitando aí, vou dar uma mão pra você pra nós plantar essa alisa aqui, né? Nesse... Nesses canteiros novos aqui. Alessandro, quanto tempo ficou parado essa parte do fundo da roça aqui? Aqui foi quase um ano, hein, Martins? Quase um ano, né? Passei um mata-mato, né? Aí depois que passei o mata-mato, ele ficou ainda uns 4 meses ainda parado, né? Certo. Aí quando eu vi que o tempo deu uma melhorada, eu fui e entrei com o trator, né? Ah, tá certo. Aqui, ó. Entrou com o trator. Olha o tamanho desse canteiro. O trator faz o canteiro grandão, né, Alessandro? Mesmo assim, deixei um pedaço que atolou, tá vendo ali? Aí ele ficou meio atolado ali, deu um pouco de trabalho ali. Deu um trabalho o trator ali. Aí ele vai ter que fazer na mão, deixar secar um pouco mais aquele pedaço ali e fazer na enxada. Tá certo. Vamos lá. Tá muito bruto a terra, Alessandro? Ah, aqui tá mais bruto, tô dando uma rastelada pra ficar melhor pra plantar. Bom. É que a terra, como tava muito tempo parada também, Alessandro, e um pouco úmida, ela fica compactada, né? Fica... É. Fica bem dura mesmo. É até bom dar uma rastelada mesmo, sabia? Alessandro, eu vejo aqui um... Você jogou o quê aqui? Jogou alguma coisa? Eu joguei calcário. Ah, jogou calcário. Um corretivo sólido, né? Jogou um corretivo nele. Mas parece que tem esterco, Alessandro, ou não? É, eu joguei uma coelha de esterco também, né? Ah, tá. Tô vendo, porque, ó... Tem um... Parece que é esterco mesmo. Eu jogo o esterco duas vezes aqui de novo. Depois que eu for pra sentadinho, eu jogo no meio ainda. Ah, ainda jogo no meio. Alessandro, e vai usar algum NPK, algum adubo? Ou não? Só o esterco mesmo. Eu vou usar o... Poliar, né? O 20-120, né? Mais rico. Ah, você vai usar ele... Ele... É... Líquido, né? Ah, tá. E vou ainda usar o granulado ainda. Ah, vai usar o granulado. Alessandro, eu acho... Não, será que vai precisar do granulado, hein? Porque como a terra tava parada, meu irmão... Não sei, né? Vai depender também do desenvolvimento, né, Alessandro? Exatamente. A gente vai depender de acordo com... Vai passando um tempo, vai. Vai passando uma semana, né? A gente vai ver como que vai sair, né? Tá certo. Vamos continuar aqui na nossa... Plantação da alface lisa. Príncipe E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.